Fala galera, beleza? O que que é o Fala Gabriel? E seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E onde galera, seguinte, onde não é convidado, quer dizer, é um convidado, mas é especial ou não? Sim ou não? Sim ou não? Tá, é um convidado especial, ele já apareceu aqui no canal, ele vai aparecer de novo, não tem problema ou tem problema? Tem problema ou não? Não? Por quê? Porque senão... Então, esse convidado especial é essa pessoa aqui, ele já apareceu no canal, que era aquele vídeo que ele jogou a bola e não sei o que e tal Fala oi! Oi! Tudo bem? Sim! De novo? Fala, tudo bem? Tudo bem? Com vocês? Com vocês! Faz o vídeo aí pra mim agora Não, não, eu seguro, tu vai falar, vai Esse foi o vídeo de hoje, clica no like, se inscreve no canal, ativa a notificação Valeu, é nóis e fui! Tchau, gente! Eu acho que a coisa mais engraçada vai ser o calado Esse vídeo depois, nossa família pode olhar, né? Não Claro! Não Mas igual, eu vou postar no meu canal e daí... Então posta Eu tenho que gravar Eu tenho que gravar! Desgrama! Vai, fala alguma coisinha Pro vídeo não ficar chato Vocês querem jogar suspect comigo? Joga suspect Oh my God Ok Olha, eu já tô abaixando Nossa, peraí, vamos ver Olha, gente, olha Bota na minha câmera agora E aí, galera? Fala, galera De boa? Bota na minha câmera Pimbala, pimbala Nossa, é que segurar com uma mão já não é fácil Uno É um uno Uno Dunos Trezes Quadros Singos Isso, tá quase abaixando suspect, mano Suspect, mano É sus Ó Tu é sus Pet, pet Pet, pet Você é um sus, só que um pet Muito bem Então tchau Porque tchau Pimbala, pimba Que agora vai ficar Eu tinha falado tchau antes E tu nem saiu do vídeo Porque o vídeo não ia ser tão curto, né? Eu cabi de pimbolim Pimbo Pébolim Quem aí na cidade de vocês? Aí na cidade de vocês Quem mora no Brasil? Cabeça de piu-piu Ih Abaixou Olha, ó Aqui, ó Não, não baixou ainda Tem que terminar de estalar Não, não, não Nem mostra, nem mostra Nem vai aparecer Pode Pode aparecer Só que vai ficar muito claro Só que eu não quero É que a tela é muito branca Não me diga Eu pensei que era muito escura Só que a tela da TV Tá escura E aí, como é que fica? Branca Branca, branca Sangue de Jesus Tá O que que eu vou falar nesse vídeo? Eu posto esse vídeo assim Abaixou sus Suspete, mano Suspete Suspete Eu já vou jogar Calma aí Mas já Mela Então esse vídeo foi Esse vídeo Eu não sei o que estou falando agora Fala Fala tchau E fala pra eles O que que eles tem que fazer Vai Tchau E aperta no like Like Não esquece o que que eu tinha que falar Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Ativa a notificação Notificação E comenta Que agora que eu vou jogar Comentar E compartilha o vídeo Caramba Agora a gente vai jogar This bitch Calma aí Meu brother Cadê Meu, meu, meu Tchau Faleu E nós Chuchu Que será que Tchau Tchau Tchau